A dona Maria José é apaixonada por suculentas e sempre está em busca de espécies diferentes. Nós vimos no site chinês a propaganda de sementes suculentas, achamos lindas, resolvemos pedir isso, foi em janeiro. A encomenda não chegou no prazo correto, mas no mês de agosto a dona Maria José recebeu um pacote com sementes, mas ela não sabia se eram das suculentas, mas ela já estava atenta porque havia visto várias matérias sobre sementes sem origem chegando no Brasil. Foi por isso que nem chegou a abrir a embalagem. A professora fez um vídeo do saquinho com as sementes e logo levou para a Superintendência Federal da Agricultura em Goiás. Lá é o local mais seguro para se entregar, para descobrir. Há uma semana, eram 43 amostras recolhidas em 23 estados mais o Distrito Federal. Até a tarde desta segunda-feira, já são quase 200. Em Goiás, foram recebidas 18 embalagens e mais duas ainda em trânsito, vindas de Jataí e Catalão. O chefe da Divisão de Defesa Agropecuária da Superintendência Federal da Agricultura em Goiás, diz que uma análise que traga a identificação deve demorar umas quatro semanas, mas uma preliminar pode sair a partir desta terça-feira. O laboratório já vai iniciar a divulgação de alguns resultados preliminares, ou seja, alguns resultados parciais e não conclusivos. Apesar de uma nota da Embaixada da China dizer que os correios do país vetam transportes de sementes e as etiquetas de endereçamento apresentam indícios de fraude, as sementes continuam chegando para muitas pessoas. E por isso, o esforço na orientação de não abrir, não plantar e não jogar no lixo. Uma vez que você joga no lixo, esse material pode ser destinado para determinado suponha-se por um aterro, ter contato com uma aterro orgânica e germinar. E aí você não contém o risco. Todos os pacotes devem ser entregues na Superintendência da Agricultura, que em Goiânia fica na Praça Cívica ou nas unidades da Agrodefesa no interior do Estado.